Depois de descobertos por acadêmicos e arquivologistas da Universidade Federal da Paraíba, os documentos históricos que datam de diversos períodos da vida do Legislativo Municipal de João Pessoa vão passar por um longo processo de higienização que teve início na semana passada. A professora de conservação e restauração do curso de arquivologia da UFPB, Daniela Alves, ministrou uma oficina de atualização para os funcionários de arquivologia da Fundação Casa José Américo. A ideia, segundo a professora, é capacitar essas pessoas para que desenvolvam todo o cuidado necessário durante a higienização, para assim evitar que qualquer documento seja danificado. A documentação está extremamente fragilizada e para qualquer manuseio nessa documentação é importante que haja um treinamento, uma capacitação, para que as pessoas entendam como deve proceder o manuseio dessa documentação e o tratamento a posteriori. Então, o que acontece? A formação, a capacitação é um momento preliminar, um momento inicial, para que a gente dê início a todo o processo de identificação, de digitalização, o que vai ser feito a posteriori, a questão da própria higienização, do processo de acondicionamento. Então, é importante que eles tenham essa capacitação para que essa documentação não sofra nenhum dano pela sua situação de fragilidade. O professor doutor em História, Ângelo Pessoa, responsável pela restauração dos documentos, destacou que esses foram os primeiros passos na higienização e que a cada momento, novas descobertas vão acontecendo, de acordo com o processo. Na semana passada, nós fizemos uma primeira reunião mais técnica, de sentar as partes, veio a professora Daniela fazer uma primeira análise, não uma análise preliminar, evidentemente, e ela constatou, o que ela nos disse, há documentação em diferentes estados. Tem documentação que não está em um estado tão precário e tem documentação em um estado bastante precário. Então, para cada situação, tem um certo tipo de procedimento. Algumas são procedimentos mais simples e, evidentemente, mais rápidos, outras são procedimentos mais complexos.